Tem lançamento? Oba! Tem lançamento? Ah, tem lançamento! Ai, eu fico muito bobalhona em dia de lançamento. Me segura! Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Lançamento and resenha da nova paleta da nossa Grif! Deixa eu te contar, pra ela que a minha já tá imunda porque já tá em uso, deixa eu limpar. Deixa eu te contar, gente. Janeiro a gente faz um planejamento de lançamentos na LF Pro, né? Esse ano usou tudo. Tem embalagem que não veio, fornecedor que não entregou, o bicho pegou pro meu lado, viu? Mas essa eu garanti antes do final do ano. Paleta! Olha aqui a nossa embalagem, que linda! Tamanho menor, como me pediram, porém eficiente. Já vou mostrar as cores, mas primeiro eu preciso falar do contexto, como cheguei na criação dessa paleta, né? Porque estamos dando início a uma família de novas paletas, porque daqui virão outras, nasceram outras paletas deste segmento. Essa aqui é a paleta de 12 cores. Cores! Aham! Paleta cores da LF Pro. E ela é a primeira, tá, gente? Então a gente pretende ter a paleta cores 2, a 3, a 4, a 5 e o céu é o limite, né? E eu já tô, na verdade, pensando nas próximas, que vão demorar ainda, né? Nem mostrei a primeira, já tô falando nas próximas. Vou deixar vocês muito loucas, né? Olha se não é luxo, poder e sedução a nossa nova paleta. A embalagem, gente, vem com um espelhão, ó. Porque assim, ó, deixa eu te contar. O foco dos meus produtos são profissionais. É LF Pro, Profissional Makeup. A gente usa matérias-primas que atendem à necessidade dos profissionais. Mas que, claro, né, gente? A gente consegue trabalhar pra que ela chegue até o consumidor final, como um todo. Porque hoje a consumidora quer o produto que o profissional usa. Seja o cabeleireiro, seja o maquiador, a gente, né? Quer, a gente evoluiu nesse sentido. Antigamente, produto de automaquiagem era produto que a gente comprava em revista. E o que o maquiador tinha na case a gente não tinha acesso. Hoje a gente tem acesso. Então o foco dos meus produtos são esses, né? Aí quando eu montei essa paleta, eu queria muito trazer vida nela. Cores, presença. Só que eu queria uma paleta usável. Eu não tinha por que eu colocar verde, limão, tons neons. Essas são coisas que as pessoas não conseguem usar, né? Seria aquela paleta que tu usa dois, três tons e não consegue aproveitar o contexto. Eu me preocupei em trazer cores tendências. Então, são essas referências quentes. São cores que estão super em alta. Se vocês forem analisar, os grandes lançamentos do mercado gringo sempre tem essa pegada mais quente. E elas também são cores que funcionam como transição. Então, apesar de ser uma paleta que tem vida, que tem muita presença, funcionam muito bem pra quem gosta de fazer transição em tons mais quentes. Seja porque tem pele quente ou porque gosta da presença na sombra, nessa função da maquiagem mesmo, né? Pra fazer esfumado, degradê, côncavo, enfim. Então, eu trouxe aqui quatro tons. Deixa eu te falar que são um, dois, três, 100% opacos. E esse laranja aqui, que ele é acetinado. O que é o acetinado? Ele parece um blurzinho, sabe? Tu olha pra ele, tu acha que ele é opaco, mas quando tu passa ele na pálpebra, ele tem uma cintilância muito sutil, que funciona mais como estratégia de textura mesmo, do que como entrega de efeito metalizado, tá? Não é uma sombra metalizada, por isso que ela tá na carreira aqui dos opacos. Então, esses quatro primeiros, esses dois aqui são muito, 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 muito usáveis. Eu tô agora usando esse tom de laranjão aqui, porque eu queria já me jogar nele pra mostrar que é possível também. Nessa segunda carreira, eu tenho aqui três tons de transição e construção de maquiagem. E é isso que faz com que essa paleta seja tão versátil, apesar das cores, tá? Eu vou falar de uma por uma individualmente daqui a pouquinho, tá? Então, eu tenho aqui um marronzinho expresso de fundo acetinado também. Por que que eu acetinei essa sombra, gente? Porque como ela é uma sombra de transição, o acetinado ajuda no esfumado. Então, tu não precisa ficar duas horas trabalhando com o pincel. A textura da sombra vai te ajudar nesse processo, tá? Um marrom quente opaco e um marrom um pouco mais intenso neutro. Então, essas três sombras fazem com que essa combinação inteira seja muito usável. Ou seja, tu não precisa pegar outra paleta ou outra sombra pra fazer isso aqui funcionar. Claro que não poderia faltar um bordozinho, né? Um tom berinjelado, um tom de vinho. Por quê? Essa sombra é este tom, né? É a cor mais universal dentro da paleta de cores, tá? É uma sombra que transita em quentes e frios da oriental à negra. Então, pra quem trabalha com maquiagem, pelo menos uma sombra nessa cor tu tem que ter. Pra fotografia, ela fica linda. Pra fazer transição, ela fica incrível. Pra fazer côncavo, é vida. Eu amo usar em maquiagem de noiva, né? Quem é das antigas aqui no canal sabe que eu sempre dou uma pegadinha no esfumado nesses tons. Porque na foto fica muito bonito. E a nossa cartela dos cintilantes metalizados. Que entregam muito pigmento e muita cintilância também. Tem o tom, então, que vai ser a composição desses três tons. Então, como eu falei que são tons universais. Achei que tinha que ter uma versão cintilante. E os três tons de fundo mais neutro pra criar cintilância também. Vamos falar de uma por uma individualmente, gente, pra vocês conhecerem. Eu vou começar pelo primeiro laranja, então. Que ele é um tom bem aberto. Ele tem um fundo bem amarelado. Ele é laranja, mas ele tem bastante amarelo na composição. E ele também é um tom... Todos eles entregam muito pigmento. Vocês vão ver que vocês mal encostam. Já vem uma entrega absurda de pigmento. O pigmento, ele tá bem na superfície. Então, não é aquele pigmento que tu precisa ficar esfolando a sombra pra trazer ele pro pincel, tá? Então, tu mal encosta, já vem o pigmento. Esse tom, gente, além de tu poder usar ele como tom de vida da maquiagem. Sem fazer uma maquiagem carnavalesca. É aquela cor que funciona bem, porque é um tom humano também. Mesmo tendo vida na tonalidade dele, ele é um tom humano. Tu pode usar ele como cor principal. E também pode usar ele pra fazer côncavo. Fica lindo. Morenas e negras, testem e me contem, tá? Fica maravilhoso. O segundo tom, então, é o tom da paixão, gente. Eu não consegui fugir dele. Quando ele chegou aqui pra minha primeira aprovação, tipo, ele teve presente em todas as minhas construções dessa paleta. Porque eu fui trocando algumas cores, colocando outras, e você não conseguiu me livrar, tá? Ele é um tom de muita presença. E a gente chama que é... Esse tipo de pigmento, a gente diz que é um tom que acende. Ele não acende só a pele, como acende o olhar. Então, eu tô usando ele agora. Acho que vocês conseguem ver a cor que tá meu olho, né? Já tô borradinha, inclusive. Mas, enfim. Ele é um tom que acende o olhar. Independente do tom do olho, tá? Porque ele realmente, ele faz essa construção de luz, mesmo sendo um pigmento que não tem efeito metálico, tá? Ele é só esse leve acetinado pra dar essa aparência de blur na pálpebra mesmo. É um tom muito bonito. Que pode ser usado como tom principal, como eu usei. Ou tom pra esfumar. O terceiro tom, eu acho que é o meu tom preferido da paleta, que é o telha. É um marrom cor de telha. É um tom que tá muito, muito em alta. Tanto no batom, quanto na roupa, quanto na sombra, quanto cor de cabelo. É a cor do momento. Então, também pode ser usado sozinho. Ou pra fazer transição. E o quarto tom, ele foge um pouquinho desse fundo queimado do marrom. E já vem um pouco mais pro vermelho. Que também funciona nessa pegada. E é um tom de vida também, de presença, tá, gente? E esse também é um tom que vai da mais branquinha até a negra. Trazendo bastante versatilidade, sabe? Tu consegue abrir ele numa pele mais clara. Ou usar ele com neutralidade numa pele mais escura. É um tom bem bonito esse, gente. Gostei muito. Vamos pra segunda carreira? Vamos pro nosso tomzinho de marsala. Hum, totalmente opaco, tá, gente? Ele entrega muita pigmentação. Eu evitei usar mica vermelha nesse pigmento. Porque a mica vermelha dá alteração de tom, principalmente na fotografia, tá? Então a gente fez uma composição de pigmentos ali, tentando fugir um pouquinho do vermelho. Pra que ele não trouxesse aquele fundo... Não sei explicar, mas eu queria que ele ficasse muito fiel, assim. Porque é um tom muito especial, sabe? Tu pode fazer uma maquiagem muito suave usando ele, pra fazer uma transição muito esfumada. Ou tu pode pesar a mão e usar todo o pigmento que ele oferece, tá? O marrom neutro é o marrom mais intenso da paleta. Ele não podia faltar, porque eu queria que a paleta, como eu te falei, fosse uma paleta única. Que tu não precisasse recorrer a outras sombras pra construir a tua maquiagem. Então ele é ideal pra fazer finalização de olho, pra fazer canto inferior, cílios inferiores. Pra fazer pálpebra cheia também, enfim. É o tom mais versátil da paleta inteira, né? E já vamos pro marrom, que é um marrom um pouco mais aberto ainda, nessa pegada dos marrons que trouxeram a versatilidade pra paleta. Tanto pra côncavo, quanto pra transição, quanto pra sombra unitária, que é o jeito que eu mais uso, sabe? Venho só com ela, assim, fazendo um esfumadão. É o que deixa a maquiagem realmente, tipo, tô com pressa, mas tô maquiada, sabe? O Expresso Acetinado. É uma cor muito especial, justamente porque a gente fez ele acetinado. Ele é principal, a função dele é a transição. Côncavo, contorno de olho, e eu fiz ele acetinado justamente pra facilitar o teu trabalho, pra que tu não fique duas horas ali esfumando. Ele é um tom legal também pra te apagar as marcações. Como ele é acetinado, ele vai te trazer suavidade na hora de fazer essa neutralização, sabe? Vamos para a cintilância metalizada. Não é só cintilância, meu amor, é efeito metalizado. A gente trabalhou os pigmentos dessa sombra como a gente trabalha os pigmentos soltos. Então a gente queria que tivesse o máximo de pigmentação possível. Então mesmo nas sombras metalizadas, ela te entrega muito pigmento, além desse efeito metalizado, tá? Esse primeiro tom, gente, ele lembra muito o nosso cobre suave, tá? Ele é um tom que tem um fundo quente, mas ele tem uma superfície neutra. Fica ali num beige, marrom, sabe? E aí o fundo dele mais quente, que é o que dá essa pegada tão interessante nessa sombra. É lindo demais. Um dourado mais queimado, não sei se eu consegui ser fiel nessas imagens que eu estou mostrando pra vocês. Eu não queria aquele dourado amarelo, eu queria um dourado com um fundo um pouco mais marrom. E aí a gente misturou pigmento marrom nessa composição de dourado, pra que ele tivesse essa pegada de festa, mas não ficasse aquele dourado amarelo. Eu queria aquele dourado mais puxado pro marrom mesmo. E nem aquele dourado alaranjado, porque o tom do lado já tem uma pegada de cobre, que é muito lindo, mas é um cobre suave. Não é aquele cobre ferrugem alaranjado, sabe? É aquele cobre neutro mesmo. Bem pra continuar nessa pegada das cores mais quentes dessa paleta. E o último tom, gente, ele veio pra casar com o tom de cima, porque como eu falei pra vocês que é um tom bem universal, esses tons dessa família dos vinhos, dos violetas e dos roxos, enfim, dos marsalas. Eu achava que a gente merecia uma versão dele cintilante pra fazer as maquiagens de festa realmente aparecerem e cintilarem do jeito que a gente merece, sabe? Então, gente, a ideia realmente era uma paleta diferente, no sentido, tipo, da minha coleção, que eu sempre vim com uma pegada um pouco mais neutra, colocando apenas um único foco de cor nas paletas. Dessa vez eu trouxe vida, eu acendi realmente a paleta, mas numa versão muito usável. Dá pra te fazer milhões de combinações aqui, fazer maquiagens mais suaves, maquiagens mais vivas, com cores mais presentes ou com as cores usando de forma secundária. E versátil, tá, gente? Tipo, não é porque tem cor que ela te limita, e essa foi minha grande preocupação. Ó, se tu gosta de maquiagem presente, porque ela entrega muito pigmento, essa paleta, tá? Tu não precisa de outra, tá? Eu não botei preto aqui, porque a gente já tem duas paletas com preto muito, muito pigmentado. Eu achei que dessa vez a gente podia dar uma inovada, mantendo o calor das cores, assim, né? E focando bem na presença e na vida dos pigmentos. Não ficou a coisa mais linda desse mundo? Querem o tutorial dessa maquiagem? Me contem aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam do nosso lançamento. Por enquanto, gente, disponível apenas... Deixa eu limpar ela aqui, ó. Na LF Pro, www.lfpro.com.br. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. Já corre pro meu Instagram, que tem surpresa pro pessoal que tá acompanhando em primeira mão esse lançamento. Certo? Muito feliz em trazer mais... Hoje eu não vou chorar, tá? Eu vou comemorar. Porque eu achei que a gente não fosse conseguir lançar mais produtos pra esse ano. A indústria deu uma sabotada, realmente, nos meus projetos. Mas tá tudo bem, tá tudo sob controle. Então, pra mim, é realmente um dia de muita comemoração essa paleta. É uma vitória, viu? Pensei nela com muito carinho. Pra atender as tuas necessidades como maquiadora ou tuas necessidades como mulher vaidosa que quer estar por dentro das tendências. Me conta aqui embaixo o que tu achou. Vou deixar o link da LF Pro aqui também. A gente se fala lá no Instagram, tá? Tô ansiosa pra saber a opinião de vocês. Um beijo, gente. Tchau!